Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma TPC. Rose? Bom dia, meus amigos. Tudo bem com vocês? Ao trabalho, então? Vamos lá. Começar compartilhando a tela. Vamos lá. Hoje é dia 14 do 10, começando aí com vocês nosso mês 10. Nossa pauta hoje trará algumas reflexões sobre a sequência de aprendizagens 2, do Aprender Sempre, volume 3 de 2020. Vamos observar um pouco e refletir sobre o texto teatral do oitavo ano, As Asas de um Anjo, de José de Alencar, e também sobre Conto Milagre do Natal, de Lima Barreto, na terceira série do Ensino Médio. E faremos a divulgação de um concurso, tá bom? Então, vamos começar. Vamos começar pela sequência de atividades 2 do oitavo ano. Então, todas as sequências, todos os anos e séries, eles trazem três sequências de atividades distintas. Num primeiro momento, foi feito um estudo da sequência de atividades 1, tanto pelo Centro de Mídias, como pela Rose e eu. E agora, começou semana passada pelo Centro de Mídias, e aquele momento que vocês retornam para a escola. E hoje, a gente começou a voltar os olhares já para a sequência de atividades 2, tá? Então, hoje, eu vou me ater mais a esta do oitavo ano. Então, nós temos aqui a habilidade, né? A principal, ela está aqui grifada. Criar narrativas ficcionais, que utilizem cenários e personagens realistas ou de fantasias, observando os elementos da estrutura narrativa, próprios do gênero pretendido, tais como enredo, personagens, tempo, espaço e narrador, utilizando tempos verbais adequados à narração de fatos passados, empregando conhecimento sobre diferentes modos de se iniciar uma história e de inserir discurso direto e indireto, bem como em relação às habilidades de suporte a seguir. Então, esta é a habilidade tida como essencial para essa sequência de atividades. E aí, teremos quatro habilidades de suporte, que são as que estão aqui ao lado com a seta verde, tá bom? Cada uma dessas quatro habilidades, de uma maneira isolada ou relacionando-se, elas aparecem ali na sequência das atividades, conforme aparece aqui. Olha só, essa sequência de atividade 2 é dividida em oito aulas, né? Com uma média de 45 minutos cada. E tem estas proposições aqui. A proposta é essa. Nós vamos nos ater, nesse momento, a aula 1, né? Ambientalizando ali o cenário e a aula 2, identificando aí as características do texto dramático. É importante ler, né? O que nos traz de informações. Olha que interessante esse último parágrafo aqui. Sabemos que as atividades por si só não ensinam. Por isso, professor, a sua atuação é tão importante em cada uma das situações propostas aqui, cujo objetivo é recuperar as aprendizagens e desenvolver as habilidades esperadas para o oitavo ano do ensino fundamental. Para isso, essa sequência de atividades deve ser aplicada a partir da reflexão e do replanejamento que você fizer. Para ajudá-lo nesta ação, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo fornecerá, por meio do Centro de Mídias, formação continuada quinzenal acerca da sequência de atividades nos momentos das aulas de trabalho pedagógico, né? Desejamos a você e a nossos estudantes um ótimo trabalho. Então, aqui, né, já previ ali essa articulação. A Rose e eu, como já estamos trabalhando desde o início aí desse momento remoto de ATPC com um olhar muito voltado ao currículo, vamos continuando, né, nas semanas que são intercaladas entre agora, né, nesse segundo momento, nessa segunda agenda, um momento escola e centro de mídias, outro momento somos nós aqui da diretoria. Então, a gente tenta sempre articular e continuar aí no mesmo gancho, digamos assim. Então, vamos lá dar uma olhadinha nessa sequência. Bom, aqui, né, tem ali uma conversinha com o estudante, né, ele diz, cara estudante, estas aulas são ferramentas que poderão auxiliar na sua aprendizagem com o compromisso de desenvolver sua proficiência leitora. Então, olha que interessante, né, já traz para o aluno essa ideia de que a proficiência leitora, que a Rose e eu já comentamos em outros momentos, e que têm sido comentados aí no centro de mídias, ela é algo importante, né, também, ó, o seu senso crítico, a sua curiosidade e a sua pesquisa. Aí ele fala, né, da elaboração do material. Então, vamos lá. Ele traz os objetivos da aula, né, reconhecer o contexto dramático, clássico e moderno, identificar em textos de gênero dramático recursos linguísticos utilizados pelos autores para a produção de efeitos de sentido, né. E ele continua estudante. Os gêneros textuais reverberam os sentidos apresentados por cada contexto, cada costume, refletindo, assim, situações sociais peculiares. Assim como os demais gêneros literários, épico e lírico, o dramático expõe conflitos diversos, especialmente aqueles advindos da relação do homem com o mundo, para ser encenado ao público com a intenção de entreter e alegrar a plateia. E aí ele traz como primeiro exercício a análise de imagens, né, traz aqui a imagem 1 e a imagem 2. Pede ali que o aluno faça, né, a observação e comparação, né, desses dois textos, dessas duas imagens. Em seguida, na borda do material, para o professor, tem estas orientações. Então, ele fala lá antes de iniciar, converse com os estudantes, né, levantando as hipóteses. Aí ele fala de alguns questionamentos que você pode utilizar. Aqui ele fala da biblioteca da escola. A gente não pode perder de vista que, quando um material é produzido, ele é produzido para ser utilizado durante alguns anos. Também porque demanda direitos autorais de imagem, de produção, né, é um leque de coisas que acontecem para que o material seja elaborado. Então, mesmo que neste momento, nós, aqui da nossa diretoria, estejamos ainda em modelo remoto, esse material, ele é feito para um estado inteiro, né, e a gente sabe que tem locais aí onde haverá retorno já agora. E também, além disso, ele é um material pensado para ser utilizado em outros anos, né. Então, num outro momento, nós aqui da nossa diretoria, conseguiremos aqui fazer essa, explorar aqui esse item, né. E aí ele dá algumas perguntinhas, umas sugestões de perguntinhas que você, professor, você, professora, poderia, né, fazer ali com seus alunos, ó. Onde você mora tem teatro? Você conhece ou já foi a um teatro? Descreva-o, né, então é um momento de interação. Você já leu algum livro que depois foi adaptado ao teatro? Você já assistiu a uma peça de teatro? Como foi? Gostou? Em sua opinião, por que as pessoas vão ao teatro? Pra quê? Olha que interessante, né, eu adorei essa última pergunta aqui, gostaria de ouvir as respostas, assim, dos alunos. E aí ele continua conversando conosco, né, ó. Nesse momento, solicite aos estudantes que analisem as imagens, na sequência, descrevam o que elas representam, quais as sensações que podem ser inferidas a partir da leitura dessas imagens. E aí coloca o que se espera deles, né, espera-se que eles percebam que são imagens representativas de espaços destinados a encenações teatrais. A primeira, que se refere ao teatro grego da antiguidade, né, com aquele formato, e a segunda, a parte interna de um teatro mais atual. E aí ele continua conversando conosco, após o levantamento dos conhecimentos prévios e as considerações realizadas por você acerca do gênero. Então, olha que interessante, aqui ele já diz que você vai fazer considerações com o seu aluno. Então, você, professor, precisa, dentro da sua organização e do seu planejamento, pensar, né, nesse momento em que você vai inserir, né, essas perguntas, ver quais são os conhecimentos prévios e haverá aqueles que vão falar nunca vi esse tipo de texto, nunca li. E que, para ele, você vai inserir ali, né, esse aprendizado sobre esse gênero, né, e ele dá ali algumas características, ó, né, conforme a estrutura, os personagens, o cenário, o clímax, desfecho, né, tem também a questão da rubrica, né, que também a gente pode colocar aqui. E, para isso, ele já fala que o aluno vai ler um trecho, né, um excerto, né, do texto, as asas de um anjo de José de Alencar e, na sequência, realizar atividades. E aí, para finalizar, ele diz assim, ó, é importante que os alunos já tenham compreendido quais são os elementos essenciais, ou seja, aqueles que constituem todo e qualquer texto deste gênero, né. E aí, ressaltar que a finalidade é representar ou encenar para um público, certo? A gente tem que se lembrar também que o aluno, ele vai falar, ah, mas não é uma narração comum? Porque a gente sabe que as características, elas se assemelham mesmo ao texto narrativo, né, porque é constituído de alguns elementos que são iguais. Porém, tem que ser feito aí um olhar de que esse tipo de texto, ele é escrito para ser encenado, certo? Para ser mostrado aí para o público. Bom, aí ele traz, né, duas cenas. Uma cena aqui desse lado e outra aqui. Então, eu vou ler o começo, ó. As Asas de um Anjo de José de Alencar. A cena é no Rio de Janeiro e contemporânea. Prólogo. Em casa de Antônio, sala pobre. Cena primeira. Carolina, Margarida e Antônio. E aí, eu vou colocar aqui para vocês que a gente fez uma leitura aqui. Esperamos que vocês gostem. É quase noite. Perdão, gente. Esqueci aqui de fazer o comecinho, a rubrica. Carolina, de fronte a um espelho, deitando nos cabelos dois grandes laços de fita azul. Margarida, cozendo junto à janela. Antônio, sentado num mocho, pensativo. Agora sim, começa ali a parte. É quase noite. Que fazes aí, Carolina? Já acabaste a tua obra? Prometeste dá-la pronta hoje. Já vou, manzinha. Falta apenas tirar o alinhavo. Olhe, não fico bonita com meus laços de fita azul? Tu és sempre bonita. Mas realmente, essas fitas nos cabelos dão-te uma graça. Pareces um daqueles anjinhos de Nossa Senhora da Conceição. É o que disse o Luiz quando as trouxe da loja. Tínhamos ido à veste à missa. E ele lá viu um anjinho que tinha as asas tão azuis. Cor do céu. Então, lembrou-se de me dar esses laços. Assenta-me também, não é verdade? Sim. Mas não sei pra que te fosses vestir e pentear a essa hora. Já está escuro para chegares à janela. Foi para experimentar o meu vestido novo, manzinha. Quis ver como eu ia ficar quando fomos domingo ao passeio público. Muito bem. Agora o próximo trecho ali, onde só tem Margarida e Antônio conversando. Não sei o que tem nossa filha. Às vezes, anda tão distraída. Quantos são hoje do mês, Margarida? Pois não sabes? Vinte e seis. Diabo! Ainda faltam quatro dias para acabar. Precisava receber uns cobres que tenho na mão do mestre. Só no fim de semana? Que maçada! Não te agoniz, homem. O dinheiro que deste ainda não se acabou. E hoje mesmo, aquela moça deve vir buscar os vestidos que mandou fazer por Carolina. Quanto ela tem de dar? Três vestidos a cinco mil réis. Faz a conta. Quinze mil réis, não é? Quinze justos, já vês? Não faltará dinheiro. Podes dormir descansado, que amanhã terás teu vinho ao almoço. Ora, Deus, quem te fala agora em vinhos? Não é para ti, nem para mim, que preciso do dinheiro. Para quem é então, homem? Para Carolina. Espero que tenham gostado. Bom, vamos avançar um pouquinho. É quase noite. Opa, perdão. Bom, depois da leitura, tem aqui esse exercício. Após a leitura e a socialização dos comentários acerca do excerto da peça teatral, responda as questões a seguir. Então, a letra A, em qual gênero textual o texto lido se enquadre? Porque, claro que, como é dito no material, você, professor, já fez essa sondagem ou ensinou, né? Se for uma novidade, ali não foi só uma sondagem, uma verificação, uma revisão, e sim ensinou, né? Sobre esse gênero do seu aluno. Então, ele já vai ser capaz de responder. E na letra B, ele diz, a peça teatral requer uma linguagem voltada à encenação, contendo elementos do gênero textual dramático. Assim, analisando o texto teatral às asas de um anjo, de José de Alencar, percebemos a utilização de uma linguagem formal ou informal. E aí, o aluno vai responder. Depois dessa resposta e tudo, ele diz lá embaixo que é a hora da pesquisa, né? E fala para o aluno pesquisar outros textos deste gênero, né? Então, a sequência proposta na apostila, a princípio, é esta. Mas a gente sabe que a gente sempre insere coisas e pensamentos e ações que nós, como professor, colocaríamos ali naquele momento. Como diz a Rosa, é o nosso tempero, né? É o momento da gente temperar ali o nosso peixe. Certo? E aí, vem a nossa primeira reflexão. Baseada nessa sequência. Quais outras reflexões, outros olhares, você proporia para seus alunos para iniciar o estudo sobre este gênero? Volto em três minutinhos. E aí, vem a nossa primeira reflexão. 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 Muito obrigada pelas interações, pelas contribuições. Vocês sempre com escritas aí, muito pertinentes, né? Vamos avançar um pouquinho. Opa! Então, assim, apesar de a sequência, né? Não trazer tudo pronto. Nós, como professores, temos ali que colocar a nossa contribuição. Então, coloquei aqui, né? Um trecho aqui de contexto histórico do século XIX, né? Na segunda metade. E vou ler alguns trechos, tá? Então, ele fala ali. Durante a segunda metade do século XIX, a sociedade brasileira passou por mudanças fundamentais nos campos políticos, sociais e, consequentemente, na forma de ver e entender a nova realidade que estavam vivendo. Então, a gente não pode se esquecer que José de Alencar, ele é considerado o primeiro grande escritor brasileiro, porque ele foi aí o precursor de uma escrita literária que tentava revelar o Brasil. Sabemos, né? Nós, professores, que ele foi muito famoso pela sua literatura indianista, mas ele não escreveu apenas romances, né? Ele é muito famoso por outros tipos de obra. Então, ele também escreveu peças de teatro, ensaios, crônicas. Então, assim, é bem interessante localizar, historicamente, esse escritor, né? E aqui, ó, fala da Constituição, né? De todo esse olhar. Uma parte que eu acho bem interessante é assim. O texto que nós lemos, ele se situa ali no Rio de Janeiro. Nós sabemos que, historicamente, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, tiveram vivências mais modernas, digamos assim, né? As coisas aconteciam mais rápido nessas regiões, em detrimento de outras mais afastadas, né? E aí, é interessante, então, fazer essa localização com o aluno, essa situação, situá-lo, né, nesse tempo, mesmo que na lição ali, que foi trazida pelo material, isso não esteja. É o nosso olhar, né? Então, tem aqui alguma parte de contexto histórico, não vou ficar lendo, mas eu imagino que, enquanto eu fui comentando, vocês leram, né? Então, essa ali era a localização histórica. E aí, é bacana pensar um pouquinho na biografia dele. Eu coloquei de uma maneira, assim, bem breve, que como a gente já comentou anteriormente com vocês, por exemplo, com aluno de oitavo ano, se eu, como professora, me estender aqui, falando das obras, e com um olhar indianista dele, e que deram todo esse valor que ele tem, o meu aluno, ele vai se perder, ele vai se confundir. Então, o interessante é falar, sim, da biografia do autor, com vistas àquilo que ele vai usar nesse momento. Certamente, se você trabalha dessa maneira, lá na frente, no ensino médio, quando ele for estudar o romantismo, ele vai falar, ah, eu li no oitavo ano um texto dele, eu lembro dele, né? Então, trouxe aqui de uma maneira bem sucinta, né? O nome completo dele, quando ele nasceu, morreu, e as informações importantes. Foi jornalista, político, advogado, orador, crítico, cronista, polemista, romancista, dramaturgo, né? Que era formado em direito, e aí ele trabalhou no Correio Mercantil e no Diário do Rio de Janeiro, né? É interessante, talvez, comentar com os alunos que ele era um escritor múltiplo, que ele tinha aí vários olhares, né? Escreveu vários tipos de textos diferentes, vários gêneros diferentes, com características diferentes, e que ele começou a lançar, né, os textos, ele ofertava lá os folhetins como uma forma de vender, né? Era para chamar, para atrair atenção, porque as vendas estavam baixas lá no jornal, e que isso impulsionou, e rapidamente ele conseguiu criar, né, de uma maneira brasileira, o que era necessário para manter o público interessado. E muitas dessas características, né, que ele deu ali aos folhetins na época, que nós sabemos que depois se tornaram os livros e tal, muitas características, aquele jeito de escrever, são usadas até hoje, pelos escritores de novela, de seriado, enfim, né? Muitas características a gente vê. Bom, tem aqui, né, alguns textos teatrais dele, entre ele, as asas de um anjo, que é de 1858. Acho importante também situar o aluno do ano de publicação, em relação ali ao momento histórico, tá bom? E aí, a internet, uma coisa maravilhosa, né? A Rosi e eu localizamos um olhar, né, de uma moça, que ela fez sobre essa obra, e nós trouxemos aqui para que vocês possam assistir e desfrutar. Esperamos aí que gostem. Ela conta, que ela narra, né, em formato de vídeo, e em texto oral, o olhar da Carolina diante ali do acontecido. Quem sabe, né, fica aí uma proposta de produção textual, de produção oral para os seus alunos. Esperamos que vocês gostem. Deixa eu deixar meu microfone mudo, senão faço barulho e estrago a exibição. Mamãe dizia que as fitas azuis me faziam parecer um anjo. E foi isso que meu primo Luiz havia dito quando as me deu. Eram como as alas azuis da imagem de um anjo que ele havia visto. Até que papai veio com a ideia de que Luiz seria meu noivo. Minhas alas foram arrancadas, iludidas por uma paixinha. Fugi com um homem rico que me prometeu a vida de luxo que me era tão distante vivendo com meus pais. Eu não queria deixá-los. Mas eu fui. Fiquei dois anos sem sair de casa, escondida e privada da minha liberdade. E quando saí, vi meu primo. Minha mãe estava doente e meu pai caiu no alcoolismo desde minha fuga. Ele tentou que eu voltasse ao menos aos braços da minha mãe, já que meu pai tinha vergonha de me ter como filha. Mas eu preferi aceitar a proposta de um amante, abandonando minha filha à antiga paixão. E o amante empobrecia até os últimos cinco contos de réis que pertenciam ao dote da afiliada. Eu era rica e vivia no luxo que sonhei, mas não era feliz. Quando ele veio me pedir, implorando os cinco contos de réis, eu ri. Fui acusada de não ter alma. E eu guardava a minha alma ali, naquela caixinha. Toda a minha riqueza estava ali e todas as joias que havia ganho neste último ano. Eu quis dá-la a Luiz. Mesmo não sendo digna, pedi que eu aceitasse meu amor. O quanto aquela fortuna durasse, viveríamos juntos. Mas ele recusou minha alma e foi embora. E o consolável fui olhar a minha alma. Mas ela havia sumido. Fui roubada. Empobreci e adoeci. Estava à beira da morte. Achei que a esta altura não existiria mais misericórdia. Mas... Luiz apareceu com a minha mãe. E eu desabei. Voltei ao seio de casa. Luiz acompanhou minha melhora diariamente. E, mesmo sem merecer, me devolveu a vida e a honra. Casou-se comigo, dizendo que nunca deixou de me amar. Trouxe minha filha e meu pai de volta pra mim. E me devolveu as asas. E eu-vira de noite. E eu-vira de noite. E aí Rose, me perdoe, eu parei de compartilhar a tela e vou começar a compartilhar novamente, porque eu não estava conseguindo pegá-la de baixo, eu tinha baixado demais a telinha. Pronto, agora ela reapareceu aqui, tá? Ok, tudo bem, vamos começar. É, pessoal, espero que vocês tenham gostado, foi bem rápida essa sequência, né? Mas a gente tem sempre que valorizar esses ótimos escritores que nós temos e lembrar, né? Reforço que Rose e eu já dissemos muitas vezes, temos que ofertar diversos gêneros textuais aos nossos alunos e de épocas diferentes. Na sequência dessa atividade, na sequência de atividades aqui desse caderno do oitavo ano, tem depois sonho de uma noite de verão, né? Esse geralmente eles já conhecem quando chegam ao oitavo ano. As escolas costumam ter essa obra, inclusive até em quadrinhos, hoje em dia tem, né? Dá até para eles traçarem aí esse paralelo de que linguagem tem aqui no quadrinho, que linguagem tem aqui no texto dramático. E se eu encenar, né? Como essa moça fez, tá bom? Agora, Rose, passo a palavra, eu vou compartilhar a tela a partir desta, que aí a próxima é sua, tá bom? Agora eu não vou baixar tanto o quadrinho aqui. Ok, obrigada. Olá, pessoal, mais uma vez, bom dia a vocês. E nós estamos trabalhando hoje com a força das narrativas literárias, né? Vocês viram, a Thaís já trouxe o José de Alencar para nós, num texto dramático, tá? Muito bem elaborado, muito bem escrito, e ela fez assim, teve uma estratégia muito boa, usando toda a sua família para fazer a leitura. Muito boa, viu, Thaís? Eu adorei, viu? Achei muito interessante o seu marido, entrou com tudo, né? Foi muito engraçado. Obrigada. Ele é típico, Rose, mas ele falou, se não aparecer a imagem, se for só a voz, tudo bem. Nossa, ele incorporou o pai da menina, viu? Olha que coisa mais linda, viu? Fala para ele que está de parabéns na leitura. Obrigada, eu vou repassar ele o elogio. Tá certo. Então, eu vou trabalhar com vocês, olha ali, inverteu novamente, né? É situação de aprendizagem e não a S, como está ali, habilidade essencial, né? Da situação de aprendizagem 2, tá? Da terceira série do ensino médio. Nós temos como habilidade essencial relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário com os contextos de produção para atribuir significados de leituras críticas em diferentes situações. Então, hoje nós vamos trabalhar com a construção das narrativas literárias. Pode passar, Thaís, por favor. Tá certo. Muito bem. Nós temos aqui as habilidades de suporte, né? Que reconhecer a língua portuguesa como realidade histórica, social e geográfica, como manifestação do pensamento da cultura, da identidade de um indivíduo, de um povo e de uma comunidade. Olha que interessante. Distinguir as marcas próprias do texto literário, estabelecer relações entre o texto literário e o momento de produção. Hoje nós estamos fazendo isso. A Thaís já fez um pouquinho. Nós vamos continuar fazendo com o Lima Barreto, mas daqui a pouco. Reconhecer e analisar expressões literárias populares, estabelecendo diálogos intertextuais com a produção literária erudita. E identificar em textos literários do século XIX e XX as relações entre tema, estilo e contexto de produção. Reconhecer diferentes elementos que estruturam o texto narrativo, narrativo, olha aí, personagens, marcadores de tempo, de localização, sequência lógica dos fatos, na construção do sentido do romance e do conto do século XIX, apropriando-se deles num processo de elaboração do sentido. Então, hoje a nossa formação tem uma alma toda literária. Ok? Pode passar, Thaís, mais um pouquinho, por favor. Então, eu disse a vocês que nós vamos pegar a aula 6, né? Que tem por título A Cidade na Literatura. Está na página 34 do caderno do professor. E nós temos ali o objetivo da aula, fazer o estudante refletir sobre a forma de representação da cidade na literatura, levando em conta os contextos históricos e sociais. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos trazer leituras para o nosso aluno, de maneira que ele consiga identificar a forma como esses autores, como esses escritores, trabalham o espaço onde eles vivem dentro da literatura. É uma maneira artística bastante interessante. E nós vamos ver que, entre muitos escritores do século XIX, eu acho que o Machado de Assis faz uma alusão muito boa aos lugares por onde ele passa, a maneira como ele escreve, a maneira como ele escreve os seus romances. Eu digo que os romances e os contos de Machado de Assis são narrativas deambulantes, porque por onde o narrador vai passando, ele vai contando o que ele vê, o que tem naquela cidade, como é aquela cidade, como é aquele espaço, como é aquela rua. Hoje nós vamos ver um pouquinho disso com o Lima Barreto. Sua abordagem é um pouquinho diferenciada, mas nós vamos trabalhar um trechinho e vamos entender como ele faz, como ele desenvolve esse processo dentro da sua obra, dentro das suas narrativas. O caderno do professor e o caderno do aluno também, esse trechinho da atividade tem no caderno do aluno também. Ele traz alguns apontamentos, o Lima Barreto, literatura que se confunde com a vida pessoal, denuncia racismo. E aí tem um fragmento escrito pela antropóloga e escritora, a Lília Schwartz. Nós não vamos ler, está lá no caderno do aluno, vocês vão ler o que a Lília Schwartz estuda e fala sobre o Lima Barreto e sua obra, e daqui a pouco nós vamos ter a oportunidade e o privilégio de conhecê-la também. Pode passar, Thais, por favor. Mais um pouquinho, caminhando um pouquinho. E nós temos aí um trechinho de um conto do Lima Barreto, que eu vou ler para vocês, não é muito longo, tá? Chama Milagre do Natal, de Lima Barreto. É apenas um trecho, tá? O bairro do Andaraí é muito triste e muito úmido. As montanhas que enfeitam a nossa cidade, aí tomam maior altura e ainda conservam a densa vegetação que as devia adornar com mais força em tempos idos. O tom plúmbio das árvores como que enegrece o horizonte e torna triste o arrabalde. Nas vertentes dessas mesmas montanhas, quando dão para o mar, este quebra a monotonia do quadro e o sol se espadana mais livremente, obtendo as coisas humanas minúsculas e mesquinhas. Uma garridice e uma alegria que não estão nelas, mas que se percebem nelas. As tacanhas casas de Botafogo se nos afiguram assim. As bombásticas vilas de Copacabana também. No Andaraí, tudo fica esmagado pela alta montanha e sua sombria vegetação. Era uma rua desse bairro que morava Feliciano Camposolo Nunes, chefe da sessão do Tesouro Nacional, ou antes, e melhor, subdiretor. A casa era própria e tinha na simália este dístico pretencioso, Vila Sebastiana. O gosto da fachada, as proporções da casa não precisam ser descritas. Todos conhecem, um e as outras. Na frente, havia um jardinzinho que se estendia para a esquerda, 80 centímetros a um metro, além da fachada. Era o vão que correspondia à varanda lateral, quase a correr todo o prédio. Camposolo era um homem grave, ventrudo, calvo, de mãos poupudas e dedos curtos. Não largava a pasta de marroquim, em que trazia para a casa os papéis da repartição, com o fito de não tê-los. E também o guarda-chuva de castão de ouro e forro de seda. Pesado e de pernas curtas, era com grande dificuldade que ele vencia os dois degraus dos Minas Gerais da Light, atrapalhando com semelhantes cangalhas, a pasta e o guarda-chuva de ouro. Usava chapéu de coco e cavanhaque. Morava ali com sua mulher, mas a filha solteira e única, a Mariazinha. Muito bem, pessoal. Nós temos aí uma descrição, um trecho de uma narrativa bastante descritiva. A gente percebe que já neste momento ele constrói o retrato do Camposolo Nunes, do Feliciano Camposolo Nunes, e constrói o retrato de onde ele morava. Então, a gente percebe aí a importância de se colocar, de se descrever o lugar onde o personagem está inserido. Porque muitas vezes a descrição do lugar nos faz entender a importância e a desenvoltura deste personagem no decorrer do enredo, no decorrer da narrativa. Ok? Pode passar mais um pouquinho, Thais? Eu vou passar para vocês depois o link do conto completo que vocês podem ler, porque para a gente ter uma noção, para a gente ter uma ideia de todo o contexto, é preciso ler o conto todo. Principalmente, por que se chama Milagre de Natal? E, principalmente, qual é o conflito que existia ali naquele conto? Era um conflito social? Era um conflito pessoal? Então, lendo o conto, nós vamos ver como se desenrola esse conflito dentro da família do Camposolo, que morava simplesmente com a mulher e a filha, e o que acontece a essa filha. Os pretendentes que se aproximam desta filha, como eles se aproximam, como a família, o pai e a mãe articulam esse processo de casamento, e nós vamos ver que o espaço, ele descreve bem a pequena burguesia do final do século XIX, início do XX, que já virando o século, já caindo no século XX, o Lima Barreto viveu nesse tempo, então, ele já descreve como é que se articulava a pequena burguesia naquele momento, e como ela vivia. Então, a descrição desse espaço vai ser de suma importância para o entendimento do conflito que se desenvolve dentro daquela casa e dentro daquela família, e particularmente a Mariazinha, ok? Nós vamos ver agora um pequeno documentário, nós vamos ter uns nove minutos, oito ou nove minutos, aí, na companhia da Lilian Schwartz, que vai nos apresentar o Lima Barreto. Vamos lá? Pode passar, Thais, por favor. Olá, pessoal. Estou aqui hoje para falar um pouco da obra do Lima Barreto, esse autor fundamental e esse autor que a gente precisa fazer com que ele entre nas escolas, entre no nosso cânone literário, porque nós sabemos que agora, em 2017, ele teve uma grande, enfim, apareceu na mídia, teve uma grande divulgação, e o nosso desafio é manter esse autor no nosso catálogo. Então, eu gostaria de falar um pouco da literatura de Lima Barreto, que é um autor que pode ser usado transversalmente, é um autor que escreveu romances, crônicas, contos, diários, cartas, enfim, o professor pode se valer desse universo literário múltiplo que o Lima Barreto apresenta. Então, eu vou aqui seguindo cronologicamente, lidar um pouquinho com cada uma dessas obras de Lima Barreto. A primeira que eu queria falar é esse livro, Recordações do Escrivão, Isaías Caminha. Lima Barreto publica esse livro em 1907, começa a pensar nele nesse contexto. Ele começa a sua vida literária com esse livro aqui, que é um livro muito forte, traz um personagem, Isaías Caminha, que é, de alguma maneira, um alter ego de Lima Barreto. Isaías Caminha é um rapaz cuja mãe é uma escravizada, o pai é um padre, eles só se falam a partir do garoto e o garoto resolve ir para a cidade grande e no caminho da cidade grande ele descobre, muitas aspas, que é negro. Então, há um diálogo fundamental para vocês discutirem preconceito. Na segunda parte do livro, há um outro assunto da maior relevância para nós, que é o problema da imprensa, de uma imprensa mais artificial, de uma imprensa mais corrupta. esse é um livro fundamental. Mas eu quero falar aqui de outros livros. Deixo aqui esse. O livro na sequência cronológica é Numa e a Ninfa. Esse é um livro pouco trabalhado nas escolas e muito bom de ser trabalhado. É a história desse casal, um casal pouco romântico, Lima Barreto era contra o casamento, Numa se forma doutor numa cidadezinha do Nordeste, conhece a Ninfa, que é filha de um grande proprietário, se casam por arranjo, descem, vão para o Rio de Janeiro, então capital do Brasil, e, na verdade, o que nós vamos descobrindo é que quem escrevia os discursos do Numa era a Ninfa. E, certo dia, o Numa resolve, num rampante de originalidade e ineditismo, ele resolve fazer um discurso de improviso. Foi um desastre, Ninfa fica sabendo do desastre e diz para o Numa que ela faria o discurso fundamental dele, um novo discurso que o recolocaria na cena política. Enfim, Numa vai dormir, Ninfa fica trabalhando, Numa acorda no meio da noite, resolve fazer um agrado para a mulher, ouve barulhos, ouve mais gemidos e percebe que, na verdade, a Ninfa está com seu primo, quem escrevia os discursos era o primo e o mais interessante é o final do romance, porque Numa pensa, reflete e resolve deixar a porta fechada, ou seja, não interrompe a Ninfa, tudo em nome da nação. Mas não vou parar aqui, não. Depois nós vamos falar aqui do romance mais conhecido em Lima Barreto, Triste Fim de Policar Quaresma. Policar Quaresma é uma espécie de Dom Quixote Nacional. Ele luta pelo que é nosso, ele é muito patriótico. O Policarpo Quaresma é uma espécie de alter ego do pai do Lima Barreto, do João Henriques, justamente porque João Henriques, o pai do Lima, era um tipógrafo famoso, um tipógrafo que foi o primeiro desempregado da república, vai trabalhar na colônia de alienados e se reinventa, se reinventa sempre como administrador, como agrônomo e Policarpo era assim, ele se reinventava. Então vejam como a vida e a obra de Lima Barreto vão se misturando sem que uma condicione a outra. Na sequência, hora de nós falarmos de uma peça fundamental para vocês usarem com os alunos, os diários do Lima Barreto. Aqui vocês têm sobretudo o diário do hospício, Lima escreveu dois, primeiros eram os diários da vida dele e esse escrito maravilhoso que é o resultado da experiência de Lima Barreto que foi internado no manicômio nacional em duas ocasiões. Ele escreve na mesma época um romance que ele chama Cemitério dos Vivos. No entanto, ele estava tão contaminado e a fronteira entre vida e obra estava tão borrada que muitas vezes quando ele escreve o diário, em vez de assinar Lima, ele escreve Vicente Mascarenhas, que é o nome do personagem da ficção. E quando ele faz Cemitério dos Vivos, ao invés de assinar Vicente Mascarenhas, personagem ficcional, ele escreve Lima Barreto. Talvez ele estava ficcionalizando a sua vida ou talvez seja uma leitura que vocês podem explorar da literatura e da cultura. que, na verdade, literatura e cultura não são reflexo do contexto, elas produzem o contexto. E a mesma coisa ia acontecendo com Lima Barreto que ia vivendo emaranhado pelos seus personagens. O último livro que Lima Barreto assinou é Clara dos Anjos. Nós temos duas versões aqui. Essa versão de Clara dos Anjos é a versão integral, aquela que Lima Barreto deu como final. Clara dos Anjos é o Alter Evo feminino de Lima Barreto. Aqui ele trata de uma situação absolutamente atual para vocês analisarem com os seus alunos. A situação de uma mulher negra cheia de projetos, cheia de esperanças, como Lima Barreto, que começa o seu diário dizendo quando iniciei esse uma esperança, pousou. Só que como Lima Barreto ela vai caindo na esperança. Nós também fizemos uma versão, deixa eu mostrar aqui, em quadrinhos. Essa é uma versão feita pelo Lélis e o Vander Antunes e é uma edição muito bonita que vocês veem o Cassi, que é o vilão da história, e a Clara dos Anjos, que é uma espécie de heroína de saias e que traz esse lado tão importante do Lima Barreto que são os seus subúrbios. Mas, enfim, temos outros materiais para vocês usarem aqui. Os contos. Lima Barreto é um mestre nos contos. Nova Califórnia, O Homem que Sabia Falar, Javanês, enfim, são apenas alguns exemplos de uma multiplicidade de materiais que vocês podem utilizar. Aqui eu organizei e fiz a introdução para os contos e existem os contos completos e até aqueles incompletos, porque eu procurei na biblioteca alguns contos que Lima não finalizou. Aqui são as impressões de leitura, são os textos literários de Lima Barreto, poucos sabem que Lima Barreto era um crítico, ele incentivava a geração dos novos, recebia muitos livros e às vezes reclamava que não tinha como dar conta dessa produção tão importante. Temos aqui também um livro de crônicas do Lima Barreto. Aqui vocês verão um Lima Barreto aguerrido, contra a República, contra a corrupção, muito crítico em relação à patriotada que existiria no Brasil. E para terminar, o meu livro. Essa aqui é uma biografia de Lima Barreto com essa capa maravilhosa do artista goiano Dalton Paula. Nós trabalhamos politicamente com essa imagem, nós mostramos como, na verdade, Lima Barreto era um autor quase que sem imagens, ou as fotos que existiam nelas, Lima Barreto não se reconhecia, na foto com uma manuência ele está branqueado, o que é muito comum com as populações negras, essa operação de branqueamento, mas ele não é ele mesmo, ele está sequestrado. Então, Dalton Paula fez essa capa maravilhosa e eu procurei seguindo e ampliando, diversificando a tradição dos vários estudos sobre Lima Barreto, estudos muito bons e eu não posso deixar de citar a biografia de Francisco de Assis Barbosa publicada em 1952, eu procurei fazer novas perguntas para o Lima Barreto, talvez as perguntas da nossa geração e da geração dos seus alunos, ou seja, nós vivemos num Brasil que tem se batido por direitos civis, direitos que nós achávamos que estavam consolidados e que nós temos visto que não estavam, não. Nós temos que lutar e ficar vigilantes por esses direitos. Espero que vocês espalhem Lima Barreto, usem Lima Barreto e ampliem esse nosso cânone literário. Muito obrigada. Estava tentando falar com o microfone desligado, assim não dá. Então, pessoal, vocês viram a grandeza deste escritor, deste autor, que nós temos aí no material Aprender Sempre, embora sendo um trecho, nós podemos buscar o conto inteiro e vocês percebem o incentivo que a professora Lília traz para que esse autor seja, sim, discutido em sala de aula, seja lido em sala de aula, porque ele não traz só literatura, ele traz vivências próprias do povo brasileiro. ele sendo um mestiço, ele sendo filho de negros, ele traz uma experiência de vida que pode corresponder muito às necessidades dos nossos alunos e às nossas próprias necessidades. E a Lília é maravilhosa, né? Ela passou a vida inteira estudando Lima Barreto, então, o Lima Barreto, para ela, é o alimento de todo dia, de toda hora, além de outros autores, porque ela também se debruça sobre outros autores para trabalhar principalmente a questão antropológica, ok? Então, vamos passar mais um pouquinho, caminhando mais um pouquinho. Chegamos agora à nossa interação, né? Considerando o título da aula, né? A Cidade na Literatura. que estratégias você usaria para que, a partir das leituras realizadas, o seu aluno pudesse refletir criticamente sobre a cidade onde ele mora? Então, nós já estamos fazendo uma espécie, entre aspas, de exegese da aula, né? O aluno já está pulando para a sua vivência, para as suas experiências pessoais, e ele vai escrever as suas ideias a partir daquilo que ele leu. Como é que o Lima Barreto descreve a cidade dele? De que maneira? Que crítica ele oferece ali? Então, que estratégias você também usaria para que o seu aluno desenvolvesse um olho crítico, esse olho crítico do Lima Barreto sobre o lugar onde ele vive também, né? Sobre a cidade onde ele mora. Ok? Vamos lá, pessoal. Três minutinhos. Música para a gente, Thais, por favor. Música para a gente, que está girl. Música para a gente, Thais, por favor. Thais, por favor. Música para a gente, Música A CIDADE NO BRASIL 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 Onde está a dignidade da população em situação de rua Então essa carinha aqui É a carinha do site Se vocês colocarem entre o céu e o asfalto O concurso Na internet Vocês vão localizar Essa daqui é a página Concursoderredação.dpu.df.br Tem o edital A cartilha, o cartaz O formulário da redação O banner não abre Pelo menos eu tentei duas, três vezes Não está abrindo ainda Ele trava Né? Mas vocês Podem aí entrar Conhecer É bem legal A cartilha tem textos riquíssimos Nós sabemos que nós Estamos entrando agora na CEI Né? Desde ontem, dia 13 E que vocês Têm aí um passo a passo De atividade de recuperação Mas também sabemos O quanto vocês gostam de concurso Então fiquem atentos às redes Né, Rose? De amanhã E de hoje Entre hoje e amanhã Vocês vão localizar aí na rede Tá? E leiam com atenção Assim, é bem interessante E o que me chamou bastante atenção Além do concurso É a premiação Não vou lembrar a ordem correta Mas tem Playstation Celular de marca boa Tablet Então assim São atraentes Então eu penso que Eles vão gostar Nós sabemos que muitas vezes Agora em momento de recuperação É difícil você inserir um concurso E as inscrições vão até o comecinho de novembro Então já tá em cima Mas nós também sabemos Que temos aquele aluno Que ele é um grande escritor E aí Às vezes você não consegue Às vezes você não vai conseguir Formular algo Pra sua turma toda Mas talvez Lançar a proposta ali Pra aquele aluno Que já tem aquela veia De escritor É possível Então Fica aí a dica Fiquem de olho nas redes Que vocês terão aí O link Mas é bem fácil localizar também Tá? Aí tem todos os critérios De inscrição e tal E qualquer coisa Vocês nos procurem Pra tirar as dúvidas sobre isso Certo, Rose? Sim Isso mesmo Deixa eu avançar agora A Rose e eu A gente prepara sempre tudo Com muito carinho Pra vocês Nós Hoje quisemos ter aí Uma manhã um pouco mais leve Vocês devem ter estranhado Né, Rose? Que a gente não se ateve Assim tanto Um olhar muito De inserir autores Pensadores novos Nós pegamos aí Gancho naquilo que já foi Trabalhado Pra mostrar mesmo Que é importante Fazer Hoje foi mais um reforço De coisas que já vimos À luz de outros textos Né? De autores consagrados Aí como Lima Barreto E José de Alencar Né? Reforço Que é importante Trabalhar textos literários Nos anos finais Do ensino fundamental Sim Né? Eu acho que a Rose Também teve essas vivências Eu olho pra baixo Gente Que pra mim a Rose Tá aqui no cantinho Eu me lembro De ter lido Senhora A Pata da Gazela Cinco Minutos A Vilvinha E li outros Né? De outros autores Ainda No ensino fundamental Né? Aquela série Para gostar de ler Acho que eu li todos Assim que eram Coerentes com a minha idade Né? Pequenos jangadeiros Cara velho do diabo Vários E é importante sim Né? A inserção E como nós tínhamos dito Em outros momentos É fazer um recorte Da biografia Do autor Dependendo da idade Do aluno É importante Vocês perceberam Como a visão Que a Rose trouxe Ali do Lima Barreto Já fala da vida E obra dele Completa Por quê? Porque é uma sequência De terceira série Do ensino médio Diferente do olhar Que eu trouxe Da biografia Do José de Alencar Por quê? Porque eles estão No oitavo ano A idade É bastante diferente Né? Os alunos Da terceira série Eles estão encerrando Ali aquela Vida escolar Com vistas A literatura Propriamente dita E dali vão Para um vestibular Para um Enem Né? Então assim Tem que ser Mais abrangente E propositalmente A Rose e eu trouxemos Com esse olhar Não é Rose? Exatamente E é uma formação Muito boa também Para as professoras Da sala de leitura Né? É exatamente Por isso que foram Convidadas a estarem Conosco hoje E também Porque todos Merecem aí A homenagem A homenagem Que a Rose e eu Preparamos Ela é bem singela Mas assim É de todo o coração Nós procuramos Unir aí Um pouco de tudo Que a gente gosta Né, Rose? Sim Um pouco de repente E algumas fotos Nós sabemos Não se chateiem Se vocês não Aparecerem nas fotos É que é difícil Para nós agora Na quarentena Conseguirmos capturar Tudo em tempo hábil Né, Rose? Verdade Mas todos Estão representados Né? Naqueles que aparecem Estão representados Exato Vou baixar um pouquinho Aqui esse quadrinho Para conseguir Para não atrapalhar Aproveitem Um guerreiro sem espada Sem faca Foi seu facão Armado só de amor Segurando um giz na mão O livro é seu escudo Que lhe protege De tudo que possa Lhe causar dor Por isso Eu tenho dito Tenho fé e acredito Na força do professor Um arquiteto dos sonhos Engenheiro do futuro Um motorista da vida Dirigindo no escuro Um plantador de esperança Plantando em cada criança Um adulto sonhador Esse cordel foi escrito Porque ainda acredito Na força do professor O professor planta O bem na mente De uma criança Como um bravo agricultor Que peleja E nunca cansa Regando cada semente Sabendo que Lá na frente Nascerá um pé de amor Brotando no infinito Tenho fé e acredito Na força do professor Tanta solidariedade Doando o seu saber Tirando da própria mente Pra outra mente crescer Salvando e guiando vidas Por estradas Tão cumpridas Com mais espinhos Do que flor Em poesia Eu recito Tenho fé e acredito Na força Do professor Esperamos que vocês tenham gostado Parabéns a todos vocês Que diariamente se reinventam Que não tem deixado A peteca cair Sabemos que são tempos difíceis Eles são difíceis pra todos nós Não é, Rose? A gente se preocupa muito Com vocês Com o trabalho de vocês Mas com as pessoas Que vocês são E com as pessoas Que vocês formam Então, assim Parabéns Parabéns Por todas essas barreiras Que têm sido superadas Diariamente A Rose e eu Temos um prazer imenso De trabalhar com vocês De trazer Muitas vezes No final da nossa reunião Os trabalhos de vocês Que são magníficos Vocês têm, assim Super A si mesmos Todos os dias Nós sabemos Que não tem sido fácil Todo mundo já Já se cansou Dessa situação Às vezes De ficar em casa E do isolamento E são tantas dúvidas Mas nós percebemos Em vocês A força do trabalho Né? Eu penso que Mesmo em tempos Assim difíceis Nunca foi tão Perceptível A importância Que nós professores Temos Não é? Quando você acreditava Que educar Era fácil Eu acho que Em meio a tantas Incertezas Esse momento Aí de pandemia Ele vem Para mostrar O quão importante O nosso trabalho é Quanto a gente Estuda Para realizar O trabalho Né? Eu como mãe Olho as lições E falo Meu Deus Esse conteúdo Eu não domino E vocês também Passam por isso E eu penso que Mais do que nunca As famílias Vão olhar Para nós Professores Com outro olhar Né? Com o olhar De que Nós somos realmente Guerreiros Né? E de que Essa nossa missão É muito bonita Né? Levar aí O nosso conhecimento Nós pegamos Um cordel Do Braulio Bessa Vocês devem ter Reconhecido a voz E colocar aí Fotos de momentos Variantes Da professora Da professoria Rose Então Não fiquem tristes Aqueles que não Apareceram nas fotos Eles estão bem Representados E vocês estão Ainda melhor Representados No nosso coração E na nossa mente Não é Thaís? Exato A gente pensa O tempo todo Em como fazer melhor Porque a gente sabe Que vocês merecem Né? Que vocês Se superaram Nesse tempo De pandemia Esse estágio Que nós estamos Hoje Vendo hoje De alegria De satisfação Eu achava Que não chegaríamos Né? Porque eu achava O caminho muito difícil Um percurso muito Complexo Muito difícil Mas vocês estão Todos aí Firmes Inteiros Transmitindo Para os meninos O conhecimento De vocês A força Agarro O estímulo E por tudo isso Né? Nós também Estamos aqui Pela força De vocês Que também Nos contagia Né? Que também Nos deixa em pé Nos faz ficar em pé Muito obrigado Pessoal E um beijo Enorme No coração De todos vocês Sabendo Que vocês São importantíssimos Para nós Todos os dias Todos os momentos Ok? Muito obrigada É isso Gente Tchauzinho Me despeço Aqui Deixa eu Encerrar Aqui Me despeço Também Desejamos Que o dia De vocês Amanhã Seja Leve Seja gostoso Né? E que vocês Nunca Desistam Porque ser Professora É isso Né? As adversidades Surgem E a gente Se reinventa Ali A partir Delas Eu tenho Muito orgulho De poder lidar Com vocês No dia a dia E sou muito grata Por todo o carinho Que a gente recebe Até me emociono Né, Rose? Porque assim Vocês são tão carinhosos Com a gente Que isso nos move Da mesma maneira Que os alunos de vocês Movem o trabalho De vocês Esse carinho todo Que vocês têm conosco A gente Se inscreve Muito Para estar aqui Ele nos move Também Obrigada Um beijo Fiquem com Deus Obrigada, gente Tchau E tenha um bom Feriado Aproveitem Bastante Descansam Bastante Ok? Muito obrigada Tchau, tchau Até a próxima Até Tchau 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 E aí